Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Gustavo Calau, a gente está aqui em mais um bate-papo. Dessa vez eu estou conversando com o Hugo Dantas, alguns também conhecem como Hugo Carvalho. Esse cara, ele é Double CCL, CCL Collaboration, CCL Data Center, atualmente ele trabalha na Cisco e mora em Nova York. Enfim, o bate-papo está muito legal. Lembrando que você também pode escutar esse bate-papo via Spotify ou outros agregadores de podcast. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E antes de começar, mais um recado, mais uma vez um jabá do meu próprio treinamento. Vai começar na segunda semana de janeiro, treinamento CNA, risco zero, gustavocalau.com.br. Acessem lá, cadastrem o e-mail, tem lá a contagem para vocês verem. Um último recado aqui, me sigam lá no Instagram, arroba o Gustavo Calau. Estou postando conteúdo lá diariamente também, tem uns cortes aqui também das entrevistas. Acessem lá, está muito legal. E o que mais? Agora é só, roda a vinheta e bora! Obrigado por ter aceitado. Eu, na verdade, fui um inscrito lá do canal, no último bate-papo que eu fiz com o Rodrigo, que ele mora lá na Inglaterra. Uma pessoa comentou, ah, chama o Hugo. Falei, ah, cara, não conheço, eu vou tentar. Mas quem comentou, você lembra? Putz, não, tem que olhar lá no nickname lá do último vídeo. Eu não lembro. Eu vi também que você conhece o Flyner, né? Isso. Eu fui gerente dele. É, pois é. Eu vi aqui no... Dei uma stalkeada aqui no seu LinkedIn, né? Vi que você... 17 anos, né? É. Na Accenture. Putz, é uma vida, né? Pois é. Não é pouco tempo, né? Hugo, começar aqui pela sua jornada, né, cara? Você ficou muito tempo numa única empresa e pelo LinkedIn aqui agora você está na Cisco, né? Já tem aí dois anos e pouco, né? Completar três anos, eu acho. E, enfim, você sempre teve essa... Você estudou, né? Você formou aqui e você sempre, sei lá, vou tirar a certificação e... Ou foi bem orgânico assim? Uma coisa levou à outra? É, na verdade, uma coisa levou à outra, né? Eu comecei minha carreira nos anos 90, né? Comecei minha carreira na área de redes em 94, 95, como técnico de teleprocessamento na Bradesco Seguros, lá no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca. E aí, lá, a gente trabalhava muito com circuitos, né? Rempac, RioPac. Eu viajava para fazer instalação de terminais, né? Sucursais, emuladores de terminais, porque era tudo mainframe lá e tal. E, num dado momento, começou... Eles começaram a instalar, a ter bastante demanda de Windows, porque os emuladores passaram a ser, vamos dizer assim, virtualizados, né? Na verdade, eram terminais e começaram a ser emulados dentro de máquinas Windows. Começou a ter, na época, tinha o Windows NT, eu cheguei a me certificar em Windows NT, o IMCSA em Windows NT, e depois, lá para ano 2000, eu comecei a ver que eu estava meio que estagnado lá e comecei a procurar algumas coisas. O mercado no Rio de Janeiro é horrível para a área de TI. São poucas empresas e a maioria presta serviços para Petrobras e para Vale e para algumas telecoms. Aí, eu vi que São Paulo era mais, né? O mercado era mais aberto, tinha muito mais opções e aí eu mudei para São Paulo. Comecei trabalhando lá numa consultoria que atendia a Trevisão Auditores, então a gente fez algumas coisas lá. Eu até virei coordenador de time dentro da Trevisão, um dado momento. Aí teve um momento que a Trevisão Auditores, eles tinham faculdade também e eles mudaram de um prédio que eles tinham no Morumbi lá para Bela Sintra, que fica perto da Paulista. E nessa, eles tiveram um gasto enorme e começaram a cortar despesas e cortaram a consultoria. E eu saí. Mas você era recém-formado? Você estava estudando? Na verdade, não. Eu nem tinha faculdade na época. Eu tinha certificação de Microsoft. Eu aprendi bastante coisa lá também na Trevisão. E nessa época da Trevisão, a gente era ano 2000. Quase não existia switch, rede. Era tudo hub, né? Você ligava as coisas e deram mais cabeamento. Você era engenheiro de rede e era cabeador de rede. Você fazia conexões só de cabo porque eram switches Tricom e outras marcas lá que não eram nem gerenciados. E era uma rede flat, né? Era só fazer conectividade e pronto. Você tinha lá um link de internet com uma banda pequenininha, né? Que era muito caro a internet naquela época. E você tinha um firewall lá. Muitas vezes, até da Trevisão, era Ipe Tables. Você não tinha um Cisco, você não tinha... Era um firewall em Linux porque era mais barato. E as coisas de lá para cá evoluíram bastante, né? Aí eu cheguei a trabalhar depois da Trevisão. Passei uns três meses trabalhando no Banco Real também por uma consultoria. Eu fazia monitoramento do site do Banco Real. E aí tinha a Bandep, que era do Banco Real. A BN Enro, que era do Banco Real. Porque era tudo... O Banco Real, ele foi adquirido por uma empresa holandesa, né? Então, trabalhava lá. Eu fiquei uns três meses só. E aí eu comecei a procurar porque não tinha também muita perspectiva. E eu fui para São Paulo com o propósito de ter uma perspectiva de carreira. E aí eu entrei na Accentia em dezembro do ano 2000. E eu consegui uma vaga lá que era para trabalhar com voz, com telecom. Então, eu administrava o sistema Havaia de lá. Eu tive que aprender. Então, não fiz curso. Eu tive que aprender na Marra. Por curioso, de curioso, fui lendo artigos. Fui vendo manuais e tudo mais. E aprendi a usar o sistema Havaia. E aprendi a administrar, na verdade, o sistema Havaia. E um sistema de voz lá, que era padrão da Accentia, chamado Octel. Na verdade, a Havaia, ela comprou a Lucent. A Lucent, ela era uma grande empresa de voz. Fazia PABX, na época, que a gente chamava muito. Hoje em dia não se usa mais esse nome. Mas era PABX, que era sistema de voz, onde você tinha ramal e tudo mais. E ela tinha também um grande nome em call center. Ela era muito forte em call center. E a Havaia comprou a Lucent. Na verdade, comprou a parte de voz e de call center da Lucent. A Lucent continuou com outras linhas de produtos. Mas essa parte de voz, de PABX e call center, foi comprado pela Havaia. E depois a Havaia desenvolveu um pouco mais nela. E a Havaia também fez escolhas erradas no meio do caminho. Em termos de tecnologia, protocolo. Tudo era proprietário deles. Até a implementação de H323 deles. Que o protocolo de VoIP era proprietário. Não funcionava com ninguém. E eles não apostaram. Só muito mais tarde eles apostaram em CIP. Quando todo mundo resolveu abandonar H323 por ser inseguro, por ser complicado e tudo mais. Eles mudaram para protocolo CIP, para VoIP. Mas eu acho que já era tarde. Tanto é que os anos atrás eles decretaram falência. Eles estão em recuperação judicial. Mas para quem já trabalhou com a Havaia, você vê uma empresa dessa decretando esse tipo de situação, você fica... Porra, cara. Eu trabalhei um pouquinho com a Havaia quando eu trabalhei em call center. Depois eu fui para a área de rede. Porque antes tinha a área de rede e voz era bem separada, bem segregada. Porque eram coisas diferentes, né? Não é internet, não é IP, não era sobre IP, enfim. Pois é, eram coisas diferentes. E eu fui para a Haccentia para trabalhar com voz, não com rede. Mas eu comecei a me meter com redes. Eu comecei a ver que tinha alguns projetos de rede. Tinha uma pessoa lá que cuidava da área de redes. E aí eu me ofereci para ajudar. E aí eu comecei a ajudar ele. Então, o meu primeiro projeto lá foi uma reforma no escritório. Que era um escritório grande. É um escritório grande. Fica em São Paulo, na Alexandre Dumas. Cabe lá mil e poucas pessoas. Acho que a Bia lá tinha isso, né? Tinha mil e poucas pessoas dentro daquele escritório. Na época não existia trabalho remoto. Todo mundo... Porque na época nem internet tinha. Quer dizer, até tinha. Mas para você ter uma ideia, para acessar a internet, o pessoal tinha uma linha analógica na mesa. E conectava no modem e no notebook. Porque a internet era muito caro naquela época. Então não existia um link de internet. Para você ter uma ideia, a conectividade que a Accentia do Brasil tinha era um link de 64K. com Dallas. E um outro com Cincinnati. Eu lembro que eu fiz um estágio aqui. Tem a Fiat, né? Eu fiz um estágio na Fiat. A gente fechava videoconferência. Fechando conexões de 64K, né? Através de modem. Tinha um equipamento lá que fazia. Mas ele, tipo, para ter uma videoconferência boa, ele fechava, tipo, sei lá, 12 chamadas. Aí você via as bolinhas fechando assim e tal. Aí depois estabilizava. E era, tipo assim, o que tinha, né? Era o auge, né? Você tem uma ideia, em 2002, por aí, 2002. Primeiro que, assim, para o pessoal que trabalhava aqui, às vezes... Não, isso eu estou falando 2008. Você está falando de 2002, que, tipo, era mato, né, cara? Era mato. Para você ter uma ideia, em 2001, 2002, a gente teve... Nós criamos lá um serviço que a gente chama de RHAT, que era Serviço de Acesso Remoto. E a gente tinha um banco de modems, cara. Era um rack com um monte de modem US Robotic, assim, de mesa, que eram conectados num negócio, numa caixa grande, assim, que ele dividia e saía várias conexões, assim. Saiu uma conexão que entrava numa placa de um servidor, sabe? Que, na verdade, o servidor hoje... Era um servidor com baixíssima memória. Era alguns mega de memória. E, na época, era grande coisa. E, cara, eram 32 linhas telefônicas simultâneas, conectadas ali. E linhas externas. Nem passavam pelo VBX. E as pessoas que trabalhavam na rua, trabalhavam de casa. Porque tinha muito consultor que o cara, ele fazia... Ia para casa, ele visitava o cliente e tal. Ia para casa e ficava fazendo proposta. Porque, às vezes, via para o escritório, desviava muita atenção e tudo mais. Então, ele ficava em casa, ficava fazendo proposta. Eram páginas e páginas de proposta. E, depois, o cara, ele mandava essa proposta para um repositório dentro do escritório. Ou ele dividia, mandava por e-mail e tal. Na época, e-mail era só dentro da empresa. Não tinha e-mail para fora. E eles faziam isso. A gente usava Lotus Notes lá como e-mail. Então, era interno. Depois, evoluiu, fui para externo. A minha audiência aqui é muito nova, né? Acho que o pessoal não sabe o que é e-mail, né? Eles sabem o web e-mail ali. O e-mail é o Gmail, né? Mas, antes, não tinha isso, né, cara? Você baixava ali, sua conta, sei lá, tinha um mega, dois mega, cinco mega. E, se enchesse, o e-mail voltava. Hoje, o e-mail não volta, né, cara? É bizarro, né, cara? Hoje, não tem mais isso. Só que eu sei que as coisas foram evoluindo. Eu implementei segmentação de rede por vilã que não existia lá. Porque era tudo hub, né? Depois, a gente instalou, em 2003, 2004, a gente instalou os switches, os primeiros switches da Cisco lá. E aí, eu comecei a fazer segmentação de rede. Porque tinha muito problema de broadcast, muito problema de loop, um monte de problemas. Então, eu comecei a... Em 2003, eu comecei a fazer um curso na Telecom, na época. Que agora mudou de nome, agora esqueci o nome. Porque ele tinha um curso de cabeamento, porque era basicamente tudo cabeamento. E um preparatório para o CCNA, na época. E aí, eu fiz... Eu tirei minha certificação CCNA em 2003. A primeira CCNA, né? Aí, depois, as coisas foram evoluindo. Eu fui deixando a parte de voz. Fui evoluindo na parte de redes e tal. E comecei a conversar mais com vendors. Me meti mais com videoconferência. As coisas foram evoluindo, as bandas foram ficando mais baratas, foram tendo mais internet. Em 2006, eu tirei meu primeiro CCNP. Que era o CCNP Routing Suite. Naquela época, eram quatro provas. Routing, Suite, Trouboshoot. E tinha uma que era RAIS, que era acesso remoto. A minha foram quatro, mas foi QoS, Suite em Routing e Segurança. Ah, não. O meu era Routing Suite em Trouboshoot e BCRAN, na época. O nome era BCRAN. O Rout, ele tinha um outro nome. Eu não lembro agora. O Switch tinha um outro nome. E o RAIS, ele tinha muita coisa de DOCSEs. Já tinha, já, coisas de banda larga, né? Então, DOCSEs, algumas coisas lá. E tinha muito linha de escada também. Porque ainda existia muita linha de escada naquela época. E aí, foi evoluindo. Aí, depois de 2006, as coisas começaram a desenvolver de uma forma que eu meio que abandonei essa coisa de certificação e fiquei só na prática, né? No dia a dia, no hands-on. Aí, eu fui crescendo dentro da empresa, né? Em 2009. Foi 2009. Eu fui promovido a gerente lá. Eu virei gerente de tecnologia. E aí, eu comecei a formar um time. Porque a Accent já começou a crescer muito no Brasil. Quando eu comecei a trabalhar na Accent em 2000, eram dois escritórios. Tinha duas mil pessoas só no Brasil. Hoje, se você for lá, tem mais de 15 mil. E tem... E quando eu saí de lá, já eram 14 escritórios. Eu ajudei a construir todos eles. Eu não sei hoje também como tá. Eu não tenho acompanhado. E aí, eu ajudei a fazer escritório em Curitiba, escritórios em Recife, Alphaville. Vários escritórios. Eu ajudei. Eu era todo responsável por toda parte de tecnologia. A CIO da época deixava na minha mão porque ela confiava. O negócio saía. Eu trabalhava sempre pra fazer o melhor com menos. Que era meio que a filosofia lá. Fazer mais com menos. E a gente... E sem deixar de cair a qualidade. Então, as coisas foram evoluindo. E você já tava lá, tinha, sei lá, sete, oito anos, né? Então, teoricamente, você tinha confiança e sabia como é que funcionava. Eu já tinha nove anos em 2009, né? Quando eu fui promovido a gerente. E eu fui evoluindo. Eu comecei como analista. E foi crescendo. Virei consultor e tal. 2009, virei gerente. Aí, em 2011, o standard de voz da Accent mudou. Porque eu tinha feito a implementação de VoIP lá. Mudado todo o sistema. E feito a implementação de VoIP, acho que em 2007. Pra dar vaia pra VoIP. E aí, eu mostrei com o business case que reduzia o trabalho. Porque o voz sobre IP, você usa a rede. Era só usar o QoS e tal. E aí, as coisas foram evoluindo. A gente foi migrando aos poucos e acabou que virou VoIP sobre IP. Inclusive, eu coloquei um contact center. Porque a Accent já começou a fazer serviços de suporte de SAP. De algumas aplicações. De terceirização pra outras empresas. E a gente criou um contact center em Alphaville. Pra dar suporte a essas empresas. E até dava suporte a própria Accent. Esse contact center. De IT, né? Então, a gente foi... Tudo sobre IP. É, começou a tudo virar sobre IP. Isso era... Na época, era bem vanguarda, né? É bem vanguarda. É, mas era tudo assim. Como eu te disse. Eles tinham a implementação Havaia. Tinha H323 que só falava com eles. Não tinha protocolo aberto. Era uma coisa que... E era caro. Manutenção daquilo era caro. Muito caro. É, os próprios ramais são caros, né? Os próprios... A gente chamava de DAC lá no call center. Era tudo caro, né? Queimava um era uma... Licença era cara. A parede era cara. A manutenção era cara. Cara, caríssima a manutenção anual que a gente pagava. E, assim, chegou um ponto que a gente não conseguia ver tanto valor. E era caro. Nessa época também, eu lembro que começou a surgir o asterisk, né? Sim, sim. Lá no call center foi uma maluquice. A gente começou a implementar algumas operações usando o CIP e asterisk. E era assim... É de graça. Ah, mas a qualidade tá ruim. Aí o cara falou... Não é de graça. Então, a gente aceita. Eu lembro de uma reunião que eu tive com um outro gerente que era responsável pelo call center. Que ele viu aquele valor lá. Porque, assim... A Accenture fazia o funding do valor. E depois a gente repassava. É como se fosse uma mensalidade. Como um serviço para os centros de custo. E aí... Porque a Accenture sempre funcionou como várias empresas dentro da mesma empresa. Então, cada centro de custo era como se fosse uma empresa. Responsável cada um pelo seu custo. E aí o CIO, né? Que era a empresa em si. Ela fazia o funding de tudo. Usava o capital. E depois ela fazia... Rateava esse custo. Era meio que uma entidade sem fins lucrativos. A gente não podia ter lucro. O nosso setor de fazer o funding não podia ter lucro. Mas a gente tinha que recuperar aquele investimento que a gente fez. Então, tinha que fazer aquilo baseado num business case. E aí, por exemplo, entrava mais gente para o rateio. O valor era mais diluído. E reduzia para os outros. Então, quanto mais gente entrasse, quanto mais centro de custo entrasse, o valor ficava menor. É porque também ficava parecendo que sua área, sei lá, tinha só gasto. É, então. E uma coisa que eu aprendi da gestão da Accenture é justamente isso, né? É um centro de custo, mas não é só custo, né? A gente é para viabilizar a empresa como um todo. Então, é como se fosse um business enabler, né? Que você viabiliza a empresa como um todo, mas você faz o aporte inicial. A empresa fazia, o CIO da empresa fazia o aporte inicial. E assim foi. E aí, comecei a montar equipe. Comecei a ter, como a gente começou a ter escritórios separados, a gente começou a montar equipe. E numa dessas, um grupo lá inventou de fazer um escritório em Belo Horizonte para atender a Oi. E eles venderam um projeto gigantesco, que tinha 900 pessoas para a Oi, para trabalhar para a Oi, fazendo diversas coisas lá. Desenvolvimento, terceirização, um monte de coisa. E aí, eles resolveram fazer um escritório em Nova Lima, né? Que eles acharam uma locação em Nova Lima, que era um shopping center que faliu. E aí, eles viram vários incentivos de levar a coisa para lá. Era perto de Belo Horizonte. Não tinha tanta diferença de ser Belo Horizonte, mas eles viram incentivos fiscais, aluguel mais barato, coisas assim. Porque sempre em Real Estate, a coisa mais cara é o aluguel, né? O maior custo que se tem é aluguel. E aí, eles resolveram construir esse escritório lá. E aí, foi aí que eu comecei a trabalhar com o Flyner. Contratei ele e mais um pessoal lá, para que... Na verdade, não foi nem eu, porque o escritório, ele meio que começou independente. Depois é que eu entrei para administrar. E aí, eu virei gerente dele. É dele e mais um pessoal lá. E isso já tinha outros escritórios no Brasil, né? E aí, a coisa foi evoluindo. O time foi aumentando. Eu virei gerente lá. Eu tinha cerca de 30 pessoas espalhadas em Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Nova Lima, São Paulo, Alphaville. Então, a gente tinha várias... Alphaville não, Barueri, né? Então, a gente tinha várias pessoas espalhadas pelo Brasil. E eu fazia gerenciamento desse time remotamente, né? Viajava de vez em quando para visitar e tal. E fazia gerenciamento remotamente. Nesse meio tempo, assim, em 2011, final de 2011, eu implementei... Eu troquei todo o sistema VIA. Acho que foi um ato de coragem. Muita gente fala de responsabilidade. E responsabilidade, mas de coragem também. Mas eu troquei todo o sistema VIA que a gente tinha lá, inclusive o Contact Center, por Cisco. Você está falando aí de quantos ramais, quantas posições? Eram 4.500 ramais. No Contact Center, ela não era tão grande. A gente tinha, acho que, 60 posições no Contact Center. Não era tão grande. Mas o desafio era que o Contact Center tinha que ser redundante. Então, eu tinha um cluster que funcionava entre São Paulo e Barueri, inicialmente. Depois virou São Paulo e Recife, quando o Contact Center mudou para Recife. E o problema era a latência com Recife, por exemplo. Porque a latência recomendada pela Cisco, do Contact Center, era 60 milissegundos. E a latência São Paulo e Recife era 63, mas funcionou. Mas você fez um... Foi um dia desse? Tipo, agora não tem mais Havaia. Agora tudo Cisco. Teve que ter essa verdade. Exatamente, teve que ser assim. Caraca, porque eles não conversavam, né? Não conversavam. Parabéns, cara. Deve ter sido um fim de semana muito legal, né? E foi, e foi. A gente primeiro fez a implementação. Nós primeiro fizemos a implementação. Como é que foi assim? Não foi na loucura também, né? Não, sim, sim. A gente fez um planejamento. Mas mesmo assim, né? É um planejamento gigantesco. Pois é, foi um indiano. Ele morava aqui, ainda mora aqui nos Estados Unidos. Ele mora aqui na Califórnia. Ele morava em Chicago antes, agora está na Califórnia. E até depois, estava procurando vaga aqui pelos Estados Unidos, na Accenture. E ele era gerente de um projeto lá na Califórnia, em Dublin, na Califórnia. Aí o que eu fiz foi todo um planejamento. A gente ficou umas duas semanas fazendo implementação e planejando. Os servidores chegaram, colocamos servidores. Ele instalou tudo. A gente fez toda a configuração do sistema. Teve um freeze. Então, do tipo assim, a partir de tal dia, uns cinco dias antes, não se cria nem deleta mais ramal na empresa, por exemplo. Porque a gente fazia isso manualmente. Então, não se cria nem deleta mais ramal. E aí, a gente fez um freeze e não tinha mais nenhuma alteração. Nem no contact center, nada. Não ia ter mais alteração. Então, nós colocamos isso em prática. A gente começou a instalar, fazer meio que uns beta, né? Colocar uns ramais. A gente fez um entroncamento com a Havaia usando CIP. Porque no Havaia, na época, você tinha que ter um servidor intermediário para poder fazer CIP para falar H323 com a Havaia. Eu não lembro. Acho que era CMS. Eu não lembro qual era o nome do servidor. Aí, a gente fez a integração via CIP. E a gente fez um interlock entre eles, né? Então, a gente mudou toda a área de TI para Cisco. A área de TI começou a funcionar. Nós colocamos alguns agentes para experimentar. Então, chegava a gente fora do horário para experimentar e ver relatórios que poderia tirar no contact center. Porque o contact center não é só voz. Não é só enfileiramento. Você tem relatórios. Você tem uma série de coisas. A gente começou a experimentar isso. A gente ficou duas ou três semanas fazendo isso. E a gente fez a customização dos relatórios que eles precisavam. Fez os scripts. Então, a gente testou os scripts também. Eu não sei se tinha lá, mas tem toda a parte de bilhetagem também, né? Que é toda feita lá em cima. Também, também. A gente fez a parte de bilhetagem, porque a gente tinha um sistema da Summos, na época, que bilhetava o Havaia. E aí, ele tinha que começar a bilhetar o Cisco. Ele tinha que fazer mudança, porque o tipo de bilhete é diferente. E aí, a gente começou a fazer todo esse planejamento. E nós marcamos uma data de cutover. Que era um fim de semana prolongado. Que a gente ia começar na sexta-feira. E, cara, a gente teve que fazer 4.500 ramais, assim, simultaneamente, pelos escritórios, num dia só. Nesse meio tempo, aconteceram algumas coisas, né? Por exemplo, na verdade, Minto, a gente não fez tudo de uma vez só. A gente fez o schedule de fim de semana. Mas teve uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente estava nessa preparação. E o escritório do Rio de Janeiro pegou fogo na sala de rede. A sala de rede pegou fogo. E todo o sistema Havaia que tinha lá foi pro saco. Acabou. Você colocou? O quê? O fogo? Tá querendo trocar a Havaia, põe fogo aí, cara. Tipo, vamos trocar de qualquer jeito. Tô brincando. Porque não pegou só na Havaia. Pegou em tudo, né? A sorte é que, assim, o master do database do Havaia ficava em São Paulo. Então, lá era mais uma réplica de São Paulo. E aí pegou fogo em tudo. Aí a gente teve que fazer uma coisa emergencial lá. Onde todos os ramais Havaia de São Paulo, eles se conectavam. De Rio de Janeiro, eles se conectavam em São Paulo. O aumento do link foi lá em cima, cara. A gente passou uma semana. Isso foi uma semana antes do Coutovo. A gente passou uma semana fazendo com o link lá na tampa. E todo mundo reclamando. E não tinha muito o que fazer. Porque a gente tinha que priorizar a voz. E os caras não tinham mais gateway pra fazer conexão de link, de operadora. Não recebiam mais chamada local. E só faziam chamada. E tinham que vir pra São Paulo pra fazer a chamada. Então, cara, foi lá em cima o consumo de link, né? Aí a gente fez o Coutovo e resolveu o problema. Porque aí com o Coutovo a gente já tinha os gateways de voz da Cisco. Que já estavam configurados, já estavam funcionando. E aí funcionou. E depois, por último, a gente fez a virada do contact center. Depois que a gente tava tudo funcionando. Assim, teve uma série de problemas. Muitos problemas. Principalmente porque o cara lá não fez umas configurações direito. A gente passou aí umas duas semanas com gente reclamando ainda da qualidade. De problema de voz metalizando. Uma série de problemas. Aí eu resolvi. Eu era muito routing switch. Era muito enterprise. Nesses problemas aí, foi você que comprou a briga pra trocar, entre aspas. E isso meio que ficou nas suas costas, né? Ficou nas minhas costas. E aí eu comecei, chamei a Cisco. A Cisco foi lá, sabe? A gente pegou prioridade no TAC. A gente levou o cara da Cisco pra ir lá e tal. E a gente fez várias coisas, cara. E aí as coisas foram estabilizando com o tempo. Não sei como é que era lá, né? Mas eu posso sentir até o nível da pressão que foi, né? Nesse início aí, né? Porque você migrou uma tecnologia. Ninguém quer saber que tá iniciando, né? O cara quer o resultado, né? A pressão é grande que vem dos diretores. Eles reclamavam muito. E quem fazia muito mais barulho, muito mais alarde do que tudo, sempre foi lá, eram as secretárias. Elas faziam o maior alarde do mundo. Mais do que dos chefes delas. O chefe, às vezes, ficava chateado. E começava a usar celular. Aí depois ele reclamava com a minha diretora que ele tava gastando muito com o celular. E aí ele falava, quem ia pagar isso? Tô gastando. Porque celular é um absurdo na época. Não sei nem como é que tá hoje no Brasil, mas era um absurdo. O custo era muito alto. E quem ia pagar a minha conta de celular? E aí, cara, a gente conseguiu resolver os problemas pouco a pouco e a coisa estabilizou. E aí eu resolvi fazer, me especializar em voz, né? E aí eu fiz treinamentos e provas pra voz, né? Pra voz, né? E resolvi fazer o CCI é voz. Eu vi aqui, ia ser até uma pergunta, mas você já respondeu. Falei, cara, por que você escolheu voz? Mas ele já tá respondido, né? Porque você trabalhava com isso. Na verdade, os caras acham que era só dar a plaquinha pra você, né? Porque você pegou do início ali e trabalhando com o time junto da Cisco. Então, o seu lábio foi, a sua vida real, né? Foi muito maior que o lábio, né, cara? Pois é, e aí eu resolvi fazer voz. E aí eu fiz, porque voz tinha contact center junto, né? Aí eu comecei a estudar e tal, e eu tentei, acho que duas vezes pra CCI é voz, e ele virou collaboration. E aí eu comecei a estudar pra collaboration. Aí você chorou, né, no dia que virou. Igual o pessoal que tava estudando pra Haltesuite e virou enterprise, a galera tá assim, meu Deus. Pois é. Eu vou ter que estudar um monte de coisa nova. Mas isso aconteceu comigo duas vezes, tá? Sério? Em dois CCI é. É, você tem o DC, né? Eu tenho o DCI. E antes era o DC-V1, que não tinha ACI e tal. E eu também fiz duas tentativas do DC-V1, não passei. E aí ele virou pra DC-V2, que tinha ACI, tinha já os Nexus 9K. O DC-V1 era Nexus 7K e 5K e tal. E aí, cara... Foi bem recente o seu DC, né? 2017. É, porque assim, eu resolvi fazer voz, porque... E depois collaboration, porque eu tava vendo que tava tendo uma crescente muito grande de ferramentas de colaboração. Só fazer um adendo aqui, é que a gente tá falando de CCI, que é uma certificação difícil. E todo mundo vai pra Haltesuite ali, que é meio que... E aqui eu fui também, né? Mas voz é tipo assim... Era cara passar na sexta tentativa, né? Era uma das mais temidas, né? Quando eu passei no meu CCIE collaboration, no Brasil, eu fui, acho que, o décimo primeiro a tirar a certificação voice collaboration, né? Não existia, não tinha quase ninguém. Era música branca lá. Depois explodiu, um monte de gente começou a tirar, porque ficou mais... Vamos dizer assim, mais popular. A Cisco começou a incrementar mais o WebEx e tudo mais. Mas antes não era tanto assim. Eu acho que fui o décimo primeiro. Participava de alguns fóruns. Tinha um cara também que era da... Que agora é NTT, né? Que era a Dimension Data. Que ele fazia meio que um catálogo de pessoas. E eu acho que eu fui o décimo primeiro quando passou. E, cara, assim... Eu ralei pra caramba pra tirar o meu, sabe? A prova... Eu lembro que eu tinha... Eu alugava o lab do INI. E eu fazia... Eu peguei uns telefones. Coloquei na minha mesa, no trabalho. Eu conectava num switch. E esse switch eu conectava num router que fazia DM VPN com o INI. E aí ele fazia a L2 VPN pra poder espelhar as portas com o rack do INI. E eu ficava lá. Chegava às seis horas da tarde. Parava tudo. Desligava tudo até o celular e começava. No final de semana, meu filho ia comigo. Meu filho era pequenininho. Ele sentava do meu lado com o computador. Ficava vendo vídeo. Jogando. Ele era pequenininho. Joguinho e tal. E eu ficava o dia inteiro. Sábado e domingo lá. E ele sempre ia comigo porque ele queria ficar comigo. Aí ele sentia fome. A gente ia num McDonald's lá perto. Comprava o lanche e voltava pra continuar. Porque tinha tempo, né? O meu lado. Ele queria água, café. Ele já tinha até a manha de pegar chocolate na máquina. Pegava café pra mim. Trazia. Parceria, né? É. Tem o nome dele na plaquinha também, né? Embaixo, assim. Aí eu sei que a gente... Eu passei. Aí eu comecei a tentar buscar oportunidades dentro da Accenture. Pra aplicar a contact center da Cisco. Aí a Accenture, não, mas a gente prefere Genesis porque são contact centers grandes. A Havaia, na época, já tava meio que caindo, né? Aí eu conversei com a Cisco e aí a gente fez um movimento junto com outros players, né? Porque no Brasil só tinha uma empresa que fazia contact center enterprise. E aí a Cisco, ela trouxe um cara de Dubai pra dar treinamento pra sete vendas. Telefônica, Atelecom, sete vendas e a gente foi incluso nesse negócio. Então a gente passou três semanas fazendo o curso de contact center enterprise. Aí eu compus a arquitetura. Eu também trouxe a parceria, porque a Accenture é a parceria global, parceira global da Cisco. Eu trouxe a parceria global pro Brasil. E aí eu formei um monte de gente, inclusive formei o Flyner pra CCNP. E formei um monte de gente e me formei porque meu objetivo era tornar a Accenture Silver primeiro. E pra Silver a gente precisava, se eu não me engano, de dois CCIS. E aí esse foi, o de voz foi uma forma de eu tirar um CCIE. E aí eu comecei a trabalhar pra formar os outros pra tirar CCIE. Só que assim... Você era o gestor ainda da equipe? Sim, eu era gestor. Eu trouxe a parceria. E aí eu incentivava as pessoas a tirarem certificação. Então, é... Mas a própria... É difícil você ter... Quer dizer, pelo menos eu desconheço... Não é tão comum você ter um gestor extremamente técnico. Que é o seu caso, né? Meu caso. Acho que você tem uma liderança até pelo exemplo, né? Que eu acho que é uma das melhores que tem, né? Sim, sim. E aí eu mostrava. Porque eu sempre mostrava pros caras porque eu tinha a vivência, né? E uma das coisas que eu sentia que era forte é que eu mostrava pros caras e dava confiança pra eles do que era possível fazer. E quando eles falavam assim, poxa, CCIE... Eu fui lá e tirei. Aí eu comecei a me dedicar a formar pessoas pra ficar no meu lugar. E comecei a me dedicar mais pra atender clientes. Então eu comecei a trabalhar em alguns projetos. E aí um deles, que eu aprendi bastante também, foi no projeto da Johnson & Johnson, em 2016. E nessa época, eu já vinha de anos atrás tentando vagas na Accenture aqui nos Estados Unidos ou em outros lugares, né? Sair do Brasil um pouco. Só uma pergunta com relação a isso também. Porque tem muita gente nova que acompanha o canal. E às vezes o cara tá começando a carreira e ele já pensa e quer sair e tal. Porque ele não vê, na cabeça dele, ele não vê tanta perspectiva aqui no Brasil. E ele já quer iniciar fora. Cara, você tem a sua carreira toda consolidada aqui e meio que parece que era assim, ah, agora eu quero isso, né? Porque foi meio que orgânico, né? Não foi uma coisa que você... Ou era uma coisa que você queria desde que você entrou na empresa, ah, não, quero morar fora e que aqui eu não quero ficar. Não é assim, né? Não, não é assim. Não é assim. Na verdade, assim, eu queria ter... Teve um determinado momento que eu queria ter uma experiência fora. Eu, inclusive, consegui pro Flyner. Ele passou, acho que, nove meses aqui. Teve um outro rapaz também do time que conseguiu, que eu consegui pra ele. Ele passou quase um ano aqui. E eu não consegui. E aí, em 2016, eu recebi uma proposta de ajudar a formar um time pro projeto da Johnson Johnson. De trabalhar na Johnson & Johnson, pela Accenture na Johnson & Johnson, pra liderar o time de Latinoamérica, do projeto da Johnson & Johnson. E depois de algum tempo, depois de seis meses, eles conseguiriam uma alocação pra mim aqui nos Estados Unidos, pra ficar trabalhando aqui em New Jersey, em Harriton, que fica aqui perto da minha casa. Não tão perto, vai. Quarenta minutos daqui. E aí eu fui, eu iniciei o projeto, eu montei a equipe, a gente começou a gerenciar as coisas, teve muito problema no começo, porque teve muito problema de mal entendidos na hora de vender o projeto lá. O cliente tinha uma expectativa e o que foi vendido era outra coisa, então as coisas foram se ajustando. Aí depois de sete meses, eu cheguei pro Senior Manager e falei, cara, o projeto tá estabilizando, não tá estável ainda, falta um pouco. Mas, e aí? Né? O nosso combinado. Aí o cara falou assim, olha, eu tô saindo do projeto, e eu não posso fazer nada por você. Eu falei, ah, obrigado. Aí depois de um tempo... É um pré-requisito que você tinha colocado pro cara, né? E quando eu deixei a minha equipe, a minha chefe, falando com a minha chefe sobre isso, a minha chefe falou assim, esse cara não vai fazer isso por você. Aí eu falei, aí ela falou, mas se você quiser pagar pra ver, vai fundo. Aí eu paguei pra ver e me ferrei. Aí eu fiquei muito chateado com isso. Cheguei até a falar com o líder do projeto, né? O sócio que era líder do projeto. O cara não deu a mínima pra mim. Aí eu comecei a procurar coisas fora da Accent. É só um colocando aqui na questão de cronologia aqui. Isso 2016, isso você já tinha ido fazer seu CCI-ADC? Não. Eu já tinha, já tinha feito. Mas na versão 1. Nesse projeto que você tava, você mexeu também com a linha de data center? É por isso que você quis tirar o DC também? Não, na verdade, na verdade, assim, depois que eu tirei meu CCI-ADC, eu tentei alavancar coisas de colaboração, de contact center, de voz internamente, e eu não consegui ir na Accent. Mesmo porque a Accent, ela ressuscitou no Brasil uma empresa que é a Avanade, que é uma Joy Venture com a Microsoft, e eles colocaram em prática pra usar, na época, era o Microsoft Link, né? Que mudou de nome e agora virou até o Teams, né? E aí eles, todos os projetos, eles não consideravam Cisco. Eles consideravam só produtos da Microsoft pra fazer colaboração. Apesar que na época não tinha contact center, mas contact center, eles usavam Genesys. Eles não queriam usar Cisco. Aí eu cansei de dar morro em ponta de faca, e aí eu fui pra data center porque eles estavam começando a fazer muitas coisas de cloud. E eu apostava, assim, como até a Cisco aposta hoje, até hoje, em cloud híbrida. Porque na época, quando o cloud começou a ter um boom no Brasil, principalmente, muita gente tinha desconfiança da cloud. Muita gente não confiava em cloud. Então, tinha muita coisa que a cloud era feita em home, né? Era cloud privada. E alguma coisa, um front-end, alguma coisa ia pra cloud pública. Então, eu comecei a estudar isso pra poder fazer essa... Ajudar até nessa transição, né? Então, por isso que eu comecei a estudar DC. E DC, ele tem muito de routing switching, né? Que ele tem bastante, todos os protocolos, BGP, ISIS, quando tinha o Fabric Path, OSPF. Tinha muito disso. Tinha o Ethernet, que também é vasto. Com algumas coisas a mais. Tipo, VPC, tipo, Fabric Path. Tinha... Aí tem um protocolo novo que a gente não conhece, que é o Fabric Channel. Eu tirei CCNA, data center, em 2015, final de 2015. Eu fiz um curso online. Eu coloquei pro time inteiro fazer o curso online com o André Iacono e o Breno. Na verdade, o Breno é que deu o curso. Era um curso online e eu coloquei o time inteiro, paguei pro time inteiro fazer. E aí, eu tirei a minha certificação de CCNA, data center, em 2015. E tentei pular direto pro CCIE. Eu não quis fazer o CCNP. Fiz duas tentativas do versão 1. Aí, quando a prova virou pro versão 2, eu tirei um tempo pra começar a estudar e tirar as certificações intermediárias do CCNP. Aí, eu tirei especialização em Nexus, que eram duas provas. E não tirei prova... Tirei uma prova de UCS, né? Que era... Mas não completei o CCNP. Eu fiz uma prova da versão 2, em março de 2017. Depois que eu fiz um bootcamp no INE, que eu odiei. Muito ruim, o bootcamp. Eu falo mal até hoje daquele bootcamp. Você fez em loco lá. É, e eu tive problemas no lab, que o Proctor meio que me ignorou. Mas em junho, em maio, eu fui lá e passei na prova. Me tirei minha certificação. Então, assim... É, vou dar os parabéns aqui, porque essa galera que tira mais de um CCIE, depois da experiência do primeiro, parabéns, porque putz grila, viu, bicho? Todo mundo fala, cara, como é que você foi para um CCIE Collaboration para o data center que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas é justamente por isso. E também, eu tentei ir para onde tem o menor número de pessoas indo. Então, para você ter uma ideia, quando eu passei no meu CCIE Collaboration, eu fui, sei lá, o décimo primeiro do Brasil. Não brasileiro, porque tinha outros brasileiros fora do Brasil que tiraram. Mas do Brasil. E aí, data center era uma outra coisa que estava meio que pegando, principalmente por causa da cloud. A minha piada aqui é só porque é uma experiência meio miserável, né, cara? O lab não é uma experiência legal que você fala, porra, que legal que foi esse lab. É meio que sofrer, né? Tem que sofrer. E você sofre para ter que parar. Putz, cara, você fica oito horas... As minhas costas, das duas vezes que eu fiz, eu saí de lá, tipo assim, um robô, porque eu não conseguia nem mexer. Porque é muito tenso, cara. Sei lá, foi uma experiência muito tensa para mim. Não sei se eu repetiria. Então, existe uma... Tem uma coisa que você tem que pôr o foco naquilo que você faz. Como eu te contei, para o meu CCIE Collaboration, eu parava tudo para fazer os meus labs. Fim de semana eu ia para lá e meu filho ia comigo para a empresa, porque eu não tinha. No data center já era diferente. Eu conseguia fazer tudo remoto. Cara, para você ter uma ideia, eu tirei uma semana de férias com eles e fomos para Porto Seguro. Lá em Porto Seguro, eu fazia assim. A gente acordava às sete da manhã, aí eu comprei uns pacotes lá da CVC, a gente ia para os passeios, aí a gente voltava às seis da tarde, era horário de verão, eles iam ainda para a piscina, eu ia, tomava banho, jantava no hotel mesmo e ia para o lobby do hotel para fazer lab, porque só lá que pegava internet. E eu ficava até duas horas da manhã fazendo lab. Aí eles saíam, eles iam para o quarto, eles tomavam banho, eles jantavam. Às vezes meu filho descia, ele ficava lá comigo um pouco, depois ele subia, ele ia para o quarto para ver televisão e acabava dormindo. Quando eu voltava duas horas da manhã, estava todo mundo dormindo já. Então assim, e aí eu ficava lá, os mosquitos me comendo lá, eu dando tapa e mosquitos o tempo todo, mas eu ficava fazendo meu lab. Então eu fazia... Essa jornada de aprendizado, eu até tenho saudade, mas o dia do lab, eu acho muito ruim, cara. É tenso, cara. É muito ruim, cara. É muito tenso. Eu brinco, aqui eu fiz em São Paulo, a gente brinca, é o samba mais caro do mundo, né? Você vai comer um samba lá. E assim, as minhas tentativas de descer, eu tentei no Rio, duas vezes. Ah, tinha Rio ainda, né? Não, não tinha. Foi remote lab. Não, sim, sim, mas tinha os labs móveis no Rio, né? Hoje não tem mais, hoje está São Paulo. Não tem mais, mas tinha no Rio. Eu fui uma vez em Bogotá, eu fui uma no Rio, uma em Bogotá, depois a terceira, eu fiz no Rio de novo, aí depois eu fiz em RTP, aqui na Carolina do Norte. E aí eu passei aqui em RTP. O lab remoto era ruim, porque ele tinha muito delay quando você digitava a tela, o refresh da tela era diferente. Então, tinha muito, muita coisa, né? Mas, assim, bom que eu passei. Depois de um tempo, nesse projeto da Johnson, eu até arranjei emprego em outra empresa, eu ia sair, a Accenture me segurou. Só para resumir um pouco a história, eu comecei a cuidar só de projetos da América Latina. Eu ajudei a construir um escritório com a parte de tecnologia em Bogotá, ajudei a fazer um escritório em São Paulo. Eles construíram o que eles chamavam de One JJ. Então, um escritório ali onde era da Aslu, no prédio que era da Aslu, em São Paulo. A gente construiu o escritório lá e eu fui responsável por toda a parte de voz, de fazer o setup de voz. E a minha equipe de projetos foi responsável por fazer a parte de dados também. E eu fiz o hands-on da parte de voz porque a gente colocou uns indianos para fazer a parte de voz. Os caras ficaram quatro semanas planejando. Assim, o Go Live ia ser numa segunda-feira, na quinta-feira anterior, eles falaram a gente não consegue entregar. Quando vocês conseguem entregar? Não sei. Cara, eu fiz um barulho gigante dentro do Accenture com esses caras. Aí eu peguei tudo que eles tinham feito, não tinham feito nada. Ah, e tinha um outro cara. Teve um cara também, ele foi chamado, ele era brasileiro, ele foi chamado para fazer o Contact Center, só que ele nunca foi hands-on do Contact Center. E ele era funcional, ele só fazia rotinas, assim, nem configurava, ele só fazia as rotinas de Ura. e falaram, ó, semana que vem você vai deixar pronto? Aí ele falou assim, cara, eu estou entrando de férias amanhã, na própria quinta-feira, estou entrando de férias amanhã e eu não consigo entregar. Mas cara, você sabia que era a data, faz um mês você sabe qual é a data. É, mas eu não consigo entregar, eu estou entrando de férias. Não tem como adiar suas férias? Não, eu tenho viagem marcada para o Japão. Aí, eu passei um final de semana, virei duas noites seguidas, mas na segunda-feira o negócio estava no ar. Caraca. Porque uma coisa que eu aprendi desde o começo, desde lá do ano 2000, é que quando você trabalha com infraestrutura, você não tem que vestir sua camisa, você veste também um pijama, porque são várias, várias noites que você vira. Eu cansei de virar noite, cansei. Quando eu fiz a mudança, uma mudança também no escritório do Rio de Janeiro, eu virei três noites seguidas. Chegava assim, eu já não pensava mais, já estava tudo no automático. Toma ali café, e toma ali café. Só a gastrite, né, depois. Pois é. Azir e gastrite. E tinha que ficar em atividade, porque se você parasse, sentasse, para conversar, dormia. Conversando. E aí, eu, depois também de um tempo lá no projeto da Johnson como líder, eu também pedi para, eu ia sair da Accenture, comecei a procurar coisas fora da Accenture. De novo, um ano depois, depois da primeira, eu falei, cara, não cumpriram as promessas que me fizeram, de novo, e eu vou sair. E aí, eu, assim, como que não quer nada, me candidei a ter uma vaga na Cisco, mas eu tinha quase que certeza que eu não ia ser chamado, porque a Accenture era parceiro, e a Cisco não contrata parceiro. Mas não doeu um pouco no seu coração, depois de 17 anos, assim, sei lá. Doeu, doeu, mas eu tive que, mas eu tive que deixar o olho, tapar o nariz e mergulhar. Muita gente falava assim, ah, você está jogando 17 anos fora, tal. Aí, eu falei assim, eu prefiro começar do zero, mas começar a ter, começar a ter perspectivas do que continuar estagnado, porque eu estava alguns anos estagnado mesmo, tentando fazer coisas e ninguém deixando lá. Você não estava se sentindo valorizado, resumidamente? Exatamente, e várias frustrações, eu tive várias frustrações lá. Uma delas era essas promessas que faziam e não cumpriam. Eu fazia negociações, eu confiava nas pessoas e não cumpriam. E aí, eu comecei a ter várias frustrações e acabei saindo. É uma grande empresa. É, isso que eu ia falar, só para deixar claro, a gente não está falando mal da empresa, a gente está falando, são experiências individuais que fazem a gente tomar decisão, né? Exatamente, tanto é que eu fiquei 17 anos lá, eu insisti... Ninguém fica 17 anos mais em uma empresa, né? Ninguém fica, né? E aí, eu meio que comecei do zero. Eu tentava, eu tentei várias vezes também fazer vagas fora do Brasil pela própria empresa, né? Só que, muitas das vezes, quando eu passava nos processos, eles às vezes preferiam gente local, que era menos custoso e menos trabalhoso. Aí, eu falei, vou procurar coisa fora. Aí, me candidatei à vaga da Cisco, meu processo demorou uns seis meses, porque a Cisco ficou pegando aprovações internas, antes até de pedir a aprovação da Accenture, porque ela pediu a aprovação da Accenture para eu ir. E aí, eu fui. Fui para a Cisco, comecei a trabalhar lá como especialista de data center. Depois de um tempo, eu vi uma vaga para vir para Nova York, para trabalhar com mídia. Mas você trabalhava com suporte, tá? Esse tipo de coisa? Ou era projeto? Eu era pré-vendas. Eu era engenheiro virtual. A gente trabalhava fazendo apresentações, demonstrações para o cliente sobre produtos. No meu caso, era data center. Então, eu fazia apresentações e demos de ACI, de DCNM, de Nexus, de Hyperflex, de UCS. A gente participava de reuniões virtuais com os clientes. Depois de um tempo, a gente começou a ir em uma ou outra reunião presencial com os clientes. Eu fazia... Tem os PVTs, né? Dentro da Cisco, que eles faziam coisas... Apresentações para parceiros. E eu fazia apresentações para parceiros também, assim, era num evento e tal, que a Cisco pega dois dias, né? E coloca... Convida os parceiros, os parceiros vão lá para assistir o que a Cisco tem de novidade nos produtos, né? E como fazer as coisas. Então, eu apresentei várias coisas de ACI, de Hyperflex e tudo mais lá para eles. Para parceiros e para clientes também. E aí, eu vi essa vaga. Eu vi... Assim, não vi. Por acaso, um amigo estava... Estava vendo e eu falei assim, ah, eu não vou. Eu tenho menos de um ano aqui na Cisco e tem uma política que você só pode mover diária dentro de um ano. Aí ele falou, ó, tenta. Eu tentei. Aí eu fiz as entrevistas, passei. O cara conseguiu lá, numa exceção, me trazer. Aí eu fiz o processo de visto e comecei a trabalhar em mídia aqui. E aí já vai fazer dois anos agora esse mês, final desse mês que eu estou aqui. E agora em julho, agosto, eu mudei de área, saí de mídia e fui para Service Provider. E hoje eu trabalho com a Verizon. E mais uma mudança. O meu chefe me colocou como responsável por DevNet. Então eu estou fazendo, estou estudando bastante DevNet. Amanhã eu vou fazer a prova core do DevNet para tirar o CCNP. E é isso. Obrigado mesmo. Enfim, a gente teve que ter um tempo mais curto aqui por um deslize meu aqui no agendamento. Cara, agradeço muito aí sua história muito legal. Acho que vai ser válido para o pessoal aqui do canal, principalmente para quem está começando. A galera fica... Eu comecei a postar esse conteúdo, comecei lá com o Samuel e eles gostaram. Enfim, é sobre o DevNet. Eu entrevistei o Hugo, o Rodrigo, publiquei semana passada e ele trabalha justamente com toda a parte de automação. Ele trabalha no Reino Unido, ele trabalha na Apple lá. Enfim, acho que é o futuro, é o presente na verdade. Cara, eu vejo assim, eu converso com algumas pessoas para falar sobre DevNet e eles falam assim, cara, eu não quero ser desenvolvedor de software. Esse é o preconceito que os engenheiros têm, né, de não querer. Mas, cara, assim, eles não enxergam a razão disso tudo. A primeira coisa é que, assim, as redes, elas estão ficando cada vez mais complexas e grandes. Você ficar configurando device por device não é escalável. Mas, sem contar que, hoje em dia, antigamente, só tinha Cisco e mais um ou outro vendor. Hoje, você tem um monte de vendors. Você tem Xtreme, você tem Cisco, você tem Juniper, você tem Arista, você tem HP, que faz switch também, comprou Aruba, você tem um monte de gente. Você vai aprender se é lá de todo mundo? Então, se você pega fazendo programability e esses caras, eles são compatíveis, por exemplo, com NetConf, com RESTConf, e você tem um padrão para fazer. Eles seguem um padrão e você tem um padrão para fazer. A própria Cisco tem três diferentes iOS, né? Tem o XC, o XR e o NXOS. Então, e eles têm sintaxes parecidas, mas diferentes. Então, ao invés de você aprender tudo isso, você aprende, sem contar que, também, a programability, ele faz uma coisa na rede que, ao invés de você focar em configurar, por exemplo, eu tenho uma rede grande, um service provider, por exemplo, eu tenho uma rede, um backbone, e eu quero habilitar um layer 3 VPN entre um ponto e outro. Se você faz isso manual, você vai passar por 30 devices, tem que configurar um por um. E se você usa programability, você faz isso que eles chamam de service enablement, né? Você habilita o serviço. Então, ele faz isso tudo no one shot. Aí, o pessoal fala assim, mas não tem margem de erro nisso? você não pode errar com a rede inteira e tal. No netconf, por exemplo, você tem o que eles chamam de acid, né? Que você faz a configuração toda e você pode fazer rollback, né? Você pode não fazer o commit e fazer o rollback. Então, tem certos mecanismos de proteção. Então, eu estou gostando bastante disso e eu estou investindo bastante tempo nisso também. A própria Cisco, até pelas certificações recentes dela, a gente vê que ela já está deixando de... É lógico, o cara, quem está começando vai ter a linha de comando ali ainda para começar a brincar, porque senão, também, né? Mas ela já está tirando, né? Ela já está a cara... Eu não quero o cara que... robozinho que dá comando. Eu quero o cara que pensa em dar a solução e ele sabe a base, né? E ele sabe como as coisas funcionam. porque dá comando qualquer um dá, né, cara? Você sabe como as coisas funcionam? Dá comando você aprende na internet. Você tem guias de referência para isso. Mas você aprende como a coisa funciona e você habilita isso de forma mais eficiente. Eu estou lendo, começando a ler também coisas sobre isso, né? Eu comprei alguns livrinhos aqui. Comprei esse livro também. É um que eu estou gostando a introdução, né? Para quem quiser. Aqui no Brasil é muito caro. Aqui no Brasil é, sei lá, 300 reais um livro desse. Mas para quem quiser buscar aí depois, eu vou colocar o link aqui na descrição. A introdução, ele conta a história, né? No início e dá o contexto, né? E eu acho que quando você aprende o contexto, né? Você que é da área há muito tempo, né? Já sabe o contexto. Mas o cara que está começando hoje, ele não sabe, né? Enfim, eu achei legalzinho, assim, o início dele. Obrigado mais uma vez por desprender seu tempo aí. Fala aí, pessoal. Beleza? Estou gravando esse vídeo aqui para o canal do Gustavo Salvador, mais conhecido como Gustavo Calau. Ele pediu para fazer um vídeo falando sobre o Hugo Dantas, que na internet a galera conhece ele mais como Hugo Carvalho. Ele foi meu gerente, meu líder, na verdade, né? Não foi só meu gerente, meu líder. Ele me mentorou muito durante três anos da minha vida, do ano de 2013 a 2016, quando eu entrei na Accenture. E um ponto marcante para mim foi quando eu entrei na Accenture, dia 3 de março de 2013, e alguns dias depois ele me chamou para conversar e disse assim, Fagner, eu gostaria de conversar com você sobre a estruturação da sua carreira. Ele falou assim, quais são os seus objetivos na área de redes? Eu falei, cara, eu quero tirar o CCIE e tal. Ele falou assim, olha, vamos fazer passo a passo e tal, vamos tirar o CCNP. Ele me ajudou a tirar o CCNP, depois que eu tirei o CCNP, ele falou, vamos tirar o CCNP Data Center agora. Eu fui atrás do CCNP Data Center. E para mim, foi uma mudança muito grande de vida porque é bobeira falar assim para muita gente, mas para mim, eu lembro que eu nunca tinha andado de avião, eu nunca tinha viajado de avião. E eu lembro que eu vim fazer um curso e tal, ele me colocou para fazer um curso aqui de São Paulo, de Data Center, Nexus em 2013, e eu andei de primeira vez de avião, fiquei no hotel bacana e tal. Então para mim, foi uma parte marcante da minha vida. E naquela época, eu lembro que eu queria tirar o CCNP, e ele falou assim, olha, para esse ano, nós temos o budget para dois CCNPs, então, eu te coloco na fila para o próximo ano. Só que aí que o comitou que no próximo ano, 2014, eu ganhei uma bolsa do INI para fazer a prova do CCNP e para fazer um bootcamp nos Estados Unidos, do CCNP, e aí ele falou assim, cara, bom demais, eu vou conseguir que a empresa, para a empresa pagar as suas despesas. Então, AXCENTRE, ele conseguiu para que a empresa pagasse até o visto, para eu tirar o visto, o passaporte, e eu fiquei duas semanas lá nos Estados Unidos, duas semanas eu fiquei lá nos Estados Unidos, e eu lembro que faltando alguns dias para eu ir embora, eu sempre falava para ele que eu tinha vontade de morar nos Estados Unidos, trabalhar nos Estados Unidos, eu lembro que um pouco antes de eu acordar, assim, na verdade, era de madrugada, era umas cinco horas da manhã, eu recebi uma mensagem dele, ele falou assim, cara, estou com uma vaga para você nos Estados Unidos, você topa? Aí eu falei assim, nossa, cara, lógico que eu topo, vou conversar com minha esposa, e tal, e eu fui para os Estados Unidos, então assim, foi uma sequência de coisas que mudou minha vida drasticamente, e eu lembro que inclusive essa vaga era para a migração de data center, então aquele curso de data center que eu fiz lá no passado, ele influenciou demais, e aí no curso de data center eu conheci uma pessoa que foi o Marcelo, o Marcelo, depois ele me indicou na Bridge Telecom, me indicou na Dimension Data, então assim, o papel do Hugo na minha vida foi uma sequência de coisas assim, que foi desencadeando para o meu crescimento profissional, e aí eu tinha esse amigo, não foi só, eu lembro que quando eu, cara, é para você ver, quando eu queria sair da Accenture, eu falei para ele que estava insatisfeito, eu queria sair da Accenture, e ele falou assim, cara, se você quer sair, ok, é isso mesmo, faz o que você acha melhor para mim, para você, entendeu, o cara me deu todo o apoio, assim, como pessoa mesmo, assim, durante todo esse tempo da minha profissão, continuou me ajudando até hoje, eu fui, a última vez que eu fui nos Estados Unidos do ano passado, eu fiquei na casa dele acho que três dias, a gente, ele me levou para conhecer vários lugares legais, que eu não conhecia ainda, já tinha ido em Nova York duas vezes, mas nessa terceira vez foi muito legal, e é um cara que foi muito importante na minha carreira, desejo para ele tudo de bom, e é um cara que vale a pena você seguir ele no LinkedIn, procura ele no LinkedIn, Hugo Carvalho, é Double CCIE, tem CCIE, é Data Center, é CCIE Collaboration, e uma carreira, uma bagagem absurda, hoje ele é System Architect na Cisco, trabalha nos Estados Unidos, e inclusive até fiz um agradecimento público para ele no LinkedIn semana passada, então é um cara que eu tenho muito, tenho só a agradecer, tenho orgulho de tê-lo como amigo, e foi muito importante na minha carreira, um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês.